Os interessados nos cursos de artesanatos disponibilizados pela Prefeitura de São João da Barra devem procurar a Secretaria do Espaço Cultural de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 17 horas. Segundo o município, qualquer pessoa pode participar e fazer a inscrição na hora. As oficinas acontecem de terça a sexta-feira, das 9 da manhã até ao meio-dia. Entre os cursos oferecidos estão de vidros decorados com flores e enfeites natalinos, além de aulas de Capitonê ofertadas ao longo do curso.